Isso aqui é uma salina, olha, olha o tamanho, galera, u lalá, araruama, né, Zé, araruama, né, olha, Olha o Tayo Caí, isso aí é que é uma verdadeira salina, e aquilo, aquilo, tá vendo lá, aquilo lá não é para poder produzir energia, não, aquilo lá é pela tecnologia da salina, Tá vendo ali aquela parte superior da salina ali, também a parte camada de cima, é daquela camada de cima que eles extraem a flor de sal, Aqui está essa parte aqui, tipo, meio que nojenta, mas para lá o negócio já está mais cuidado, pode ver que vai bem mais para lá, Aqui é praia seca, exatamente, Rio de Janeiro, tá, agora, Aquilo ali, ó, aquela água ali, é muito salva, super salva, Science is a salina, mas essa salina ainda está ativa, nessa época é porque tem flor de sal, Mas Farmácia no quintal E aqui já vende o flor de sal, né? É o local do flor de sal Ali tu comprou um saquinho, quanto que foi? 10 reais, né? É, o saquinho não, o sacão O sacão Show de bola Vamos que vamos Isso aí, galerinha Isso aí foi mais um vídeo Vamos continuar aqui nossa jornada Comprarapapá